A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18 e versículo de número 7, que diz assim. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta, se não o reino. Daquele dia em diante Saul não via a Davi com os bons olhos, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos ver, aleluia, que a presença de Deus faz a diferença. Talvez você está olhando para o teu cenário e dizendo, é irmã, mas é porque fulano tem mais do que eu, ciclana tem mais do que eu, pode mais do que eu. E Deus está dizendo, não importa se ele tem mais, não importa se ele e ela tem o trono. O que importa é que você tenha a presença. Davi é que ainda não tinha o trono. Foi isso que Saul disse, só falta o trono agora, porque ele já tem a honra. A rabastu decanta, ele já tinha a presença de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer, sabe por que você incomoda tanto? Até pessoas que são até maiores que você, aleluia, se incomodam com você. Até mesmo financeiramente ou cargos maiores. A rabastu decanta, e você diz, meu Deus, o que é que eu tenho? Meu Deus, aleluia. Ela tem mais do que eu, ele tem mais do que eu. E Deus está dizendo, não, você tem a minha presença. Davi tinha a presença do Senhor. Davi carregava a presença de Deus. A rabastu decanta, ei, a palavra do Senhor nos diz. Que desde o dia que desceu o olho sobre a cabeça de Davi, que Samuel ungiu. Dali em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ou seja, Davi já não andava sozinho. A rabastu decanta, Davi só não tinha o reino ainda. Aleluia, mas Davi já tinha a palavra. Você já tem uma palavra. Pessoas já olham pra você, já te invejam, já te caluniam, já falam de você. E você diz, eu não entendo. Eu não entendo porque ela não gosta de mim. Eu não entendo porque ela me trata dessa forma. Eu tento até me enturmar, sabe, irmã? Eu tento até ser legal. Pois é, aleluia. Mas essa pessoa não gosta de você. Não é por causa de você. É pelo que você carrega, a rabastu decanta. O que Davi carregava incomodava a Saúl. A presença que Saúl já não tinha. Ô, darastuí. A presença que Saúl já não tinha mais. Davi carregava. E isso trazia destaque pra sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais do que o que é material, a presença de Deus traz destaque. A rabastu decanta. Muito mais. É melhor ter a presença de Deus do que ter qualquer coisa nesse mundo. Foi isso que Davi também disse no Salmo. Não afaste de mim a tua presença. Você pode retirar estudo de mim. Mas não retire a tua presença. Aleluia. Porque Davi entendia que a presença de... Ô, glória. Que a presença de Deus é mais importante do que ouro, do que prata, do que tudo. E Deus me trouxe aqui pra te dizer que é a presença dele. E a rabastu decanta. É a presença do Senhor que faz a diferença. É a presença do Senhor que vai fazer o sobrenatural ou glória na tua vida. É a presença do Senhor que vai mudar a tua história. É a presença do Senhor que faz você se destacar no meio de uma pessoa. Você diz, eu não tenho nada. Aleluia. Eu não sou nada. A vida também não tinha nada. Era filho de Jessé. Cuidava lá das ovelhas do seu pai. Rabastu decanta. Pros homens ele não tinha nada. Nem o reinado não estava na mão dele ainda. Mas a Bíblia diz que Saúl olhou pra ele e viu o potencial. Ô, glória. Saúl viu que, aleluia, só faltava o trono. Saúl mesmo disse, só lhe falta agora o trono. Rabastu decanta. Ou seja, o potencial dele é grande. Deus está com ele. Alguém olha pra você, aleluia, e vê o potencial de Deus. E vê a presença do Senhor na tua vida. Deus está dizendo, sempre valorize essa presença. Porque essa presença vale mais do que ouro, do que prata, do que fama, do que cadeira. De honra, Rabastu decanta. Porque os homens podem te honrar. Mas quando Deus honra é verdadeiro, aleluia. Quando os homens te honram, eles podem te trair, podem te caluniar, podem trocar você de lugar. Mas Deus não. Se ele falar que aquilo ali é teu, pode passar céus e terra, mas será teu. E a Bíblia diz que Davi realmente sentou no trono, como Deus havia falado. Mas antes de Davi sentar no trono, Deus trouxe destaque pra vida dele. Eis a resposta. Que você disse, por que que me perseguem? Aleluia, porque você já se destaca, Rabastu decanta. Você já tem um destaque da parte de Deus na tua vida. É por isso que pessoas ficam incomodadas com a tua presença. Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer, não pare, Davi. Não pare porque eu te chamei. Araba, shui, derehastui. Aleluia. Não pare porque eu te escolhi. Não pare porque eu te selecionei. Aleluia. Para uma grande obra. As pessoas contemplam aquilo que você ainda não vê. Aleluia. Elas vêem, por isso que elas te perseguem. Porque elas conseguem contemplar. Que daqui a pouco algo grande estará na palma da tua mão. Você já carrega algo grande espiritual. Mas daqui a pouco, fisicamente, aos olhos físicos aqui. Aleluia. Pessoas contemplarão a tua vitória. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua história. Deus é o Deus que te honra. E você não está nem percebendo que a honra de Deus já chegou na tua vida. Que Deus te abençoe.